Oi, galera! Seguimores, tudo bom? Porra, me imitando, né, Terezinha? Pelo amor de Deus, gente. Enfim, eu tô editando moda até aqui nas Arábias. Bom, eu tô voltando a contar pra vocês um pouquinho, dar um spoiler da minha vida de princesa. Eu coloquei a minha coroa de diamantes hoje pra polir, porque mais tarde iremos a uma festa do Gregório, que é o primo de quinto grau do meu príncipe Omar. Ele é rei também. Gente, só um minuto. Então, assim, depois, mais tarde, eu volto com maiores informações aqui da realeza. Jéssica, aqui, você é muito cara de pau, Jéssica. Pelo amor de Deus. Ela fica mentindo pros seguimores dela, dizendo que tá casada com um príncipe de verdade. Gente, eu vou explicar o negócio pra vocês, tá? Mentir, fingir, é o novo trend. Ninguém mais quer saber da verdade, gente. Por exemplo, hoje em dia, a gente não é mais o que a gente é. A gente é o que a gente posta que a gente é. Entendeu? E falar em postar, cadê meu boy, meu príncipe encantado? Ah, infelizmente, ainda nós não tivemos a graça de ver aquela beldade ainda hoje. É verdade. Aquele é o homem. Vai, vamos postar uma foto sobre a festa grega, que a gente vai hoje à noite, que depois tem que fazer outras stories. Ah, Biba, já me acordou de madrugada para gravar vídeo. Agora eu quero gravar mais vídeo. Aqui tem tudo vídeo. Gente, eu tô presa aqui nesse palácio por tua culpa. O mínimo que você pode fazer é postar de príncipe, né? Eita, mas precisa acordar de madrugada pra postar um story posto de dia. Gente, porque olha só, pensa comigo. O horário de maior engajamento lá no Brasil é madrugada aqui. O que eu posso fazer? É culpa do fuso. É confuso, é confuso. Mas é culpa minha, é culpa do fuso. Eu, hein? Bobeira, psiu. Aqui, que delícia. Se eu não tivesse no meu ano celibático, eu ia dormir contigo de coxinha. Aí tu ia ver que é um sono gostoso. Ô, ô, se pega aí, ó. Talarica. Ô, Mar, querido, pode ficar tranquilo que você não vai ter mais que ficar postando stories aí da festa. A festa foi cancelada. Pera aí, não brinca com o coraçãozinho da sua filha preferida. Ela não tá brincando. E você não é a filha preferida, mesmo tu sendo a filha única. Você não vem, não, tá? Você sabe muito bem que tem culpa no cartório, né? Gasta tubos de dinheiro pra fazer essas festas? Eu não gasto tubos de dinheiro, mãe. É porque eu tenho que dar um truque que eu tô indo a várias festas em palácios diferentes. Entendeu? Por exemplo, hoje, eu nem gastei muito dinheiro. Eu só comprei, sei lá, 100 metrinhos de seda e um buffet grego. Só isso. Você comprou com que dinheiro que tu não trabalha, Jéssica? Ai, gente, eu usei aquela merreca que tava lá naquela caixinha. O que que é isso? Você usou o dinheiro que estava naquela caixinha? Sim, eu sei. Dinheiro que está sendo reservado pra gente voltar pro Brasil? Mãe, fica tranquila que a nossa festa vai ser um sucesso e esse dinheiro vai voltar pra você em dobro. Sucesso, Jéssica. Francamente, as festas têm sido uma derrota. Aqui, quer saber? Não vai ter festa. Chega de futilidade. Tenho dito. Dona Jô, sai.